Bom dia a todos, o sol tá quente, então quero só desejar uma boa Páscoa a todos Parabenizar cada um de vocês pelo empreendimento que estão recebendo Vocês mais do que ninguém sabem da importância da casa própria, da realização do sonho Parabenizar o meu irmão Marquinho Mendes pela perseverança Parabenizar o querido amigo Alexandre Baldi pela competência Parabenizar o presidente Rodrigo Maia, o deputado Júlio Lopes pela parceria da Câmara dos Deputados Feliz Páscoa, parabéns!